Eu sou o Léo Casagrande, treinador oficial Ableton Live, e esse é o vídeo com as novidades do Ableton em sua versão 11. Lembrando que essa é uma versão beta, então pode sofrer algumas alterações até o lançamento oficial, que vai ser lá em fevereiro de 2021. Agora a gente tem a variação do Velocity e a probabilidade da nota tocar dentro do próprio Clip Midi. Antes a gente tinha que vir aqui em Midi Effects, Velocity, e fazer algumas configurações aqui entre Velocity, Random, e escolher o Range no qual você queria de variação do seu Velocity. Então eu criei aqui uma percussão nesse loop, vamos ouvir. Se eu tirar o solo, fica tudo muito retão, muito quadradão, eu vou dar um duplo clique, e a partir de agora aqui embaixo a gente tem tanto Velocity quanto probabilidade. Eu venho aqui em cima, eu seleciono, no caso, todas as notas, e quando eu venho aqui no Velocity, se eu segurar o Comand, eu consigo arrastar para baixo, olha só, uma variação que eu quero da onde está posicionado o meu Velocity até onde eu deixei. Então ele vai variar ali de 96 até 32, vamos ouvir. Você vê que ele já criou um Groovezinho, vamos ouvir sem o solo. Isso também é legal se você fizer aqui com a probabilidade dele tocar 100%, óbvio, vai tocar todas as vezes. E se você colocar aqui, por exemplo, dele tocar em 50%, a chance é de 50%, toca ou não toca essa nota. Vamos ouvir. Eu vou tirar aqui o Velocity, só para a gente poder ouvir melhor. Vou deixar lá o Velocity zerado, e a gente vai ouvir aqui a probabilidade. E você também pode vir aqui, ó, no Random, e ele vai variando ali os Velocity das notas no qual ele fez de forma aleatória. Sendo que você também pode alterar esse Range positivo ou negativo, eu achei isso bem, bem, bem legal. Lembrando, óbvio, que para isso acontecer, você tem que vir aqui e alterar, né, no caso o Velocity, para estar sensível ao volume, senão nada disso vai funcionar. E o Scale também está dentro do ClipMid. Nas outras versões a gente tinha que vir em Mid Effects, Scale e escolher qual era a escala no qual a gente ia produzir a nossa música, como por exemplo aqui, Dó Maior. Agora você tem dentro do ClipMid essa opção. Então eu vou abrir aqui o meu ClipMid, e aqui embaixo do meu lado esquerdo eu tenho Scale, onde eu escolho a tonalidade da música que eu estou fazendo, no caso isso aqui está em Mi, e aqui eu escolho a escala no qual eu vou fazer, fazer em Mi menor. Repara que ele deixou ali da cor do meu ClipMid, no caso rosa, se eu alterar a cor vai ser outra cor. Quais são as notas que fazem parte da escala de Mi menor? Você vê que as que estão aqui branquinhas, não estão acesas, não fazem parte. Então isso facilita muito para você que nunca estudou música ou que tem um pouco de dificuldade de criar melodias. Se caso você tiver uma dificuldade maior ainda, você vem aqui em Scale, que ele vai ficar somente as notas que fazem parte da escala. Então como exemplo aqui, eu vou criar uma melodia super simples, vou vir aqui e vou fazer tudo em uma nota só. Então eu vou colocar praticamente aqui tudo em Mi, deixa eu colocar aqui uma melodia super super simples, vou até aumentar aqui essas duas notas para dar uma sensação melhor, vamos ouvir aqui. E a partir daí você pode ir reposicionando essas notas, então por exemplo você pode colocar aqui dentro de todas que estão assinaladas ali da cor no qual você está vendo. Então vou posicionar aqui de forma aleatória, vamos ouvir agora. E isso facilita muito a sua vida na hora de criar as suas melodias e harmonias. O Ableton 11 veio com alguns efeitos de áudio muito legais e uma das coisas que me chamou muita atenção é que agora eles estão divididos por categoria. Então se a gente vier aqui em Audio Effects, eu tenho aqui separado por Drive, Dynamics, EQ, Performance, enfim, não é mais aquela lista onde você tinha que adivinhar o que fazia cada um. Agora eles estão separados ali por categorias. E o primeiro que a gente vai falar é esse Hybrid Reverb. Eu vou jogar ele aqui na melodia, você vê que ele tem uma cara bem parecida com o Simpler, onde eu tenho um Reverb de Convolução, Convolution Reverb, ou um Reverb de Algoritmo. Através aqui desse Blend eu consigo alterar entre um e outro ou trabalhando os dois em 50%. Aqui eu tenho um EQ que vai funcionar, claro, pro Reverb, além de todos os parâmetros clássicos aí que você encontra nos Reverbs. Eu vou colocar alguns presets aqui pra gente poder ouvir. Então vamos ouvir aqui sem nada. Com o som seco. E a partir de agora vamos colocar ele com alguns presets. Lembrando que eu usei ele direto no canal e eu vou controlando aqui através do Drywet, ou eu posso vir aqui através de um canal de Return, deixar o Drywet em 100% e aqui no meu Send eu colocar o quanto que eu quero desse Reverb. Outro efeito de áudio bem legal que tá aqui dentro de Pitch Modulation é o Spectral Ressonator, que ele faz uma análise do espectro do som que tá entrando e você consegue modular ele através aqui da frequência ou de uma nota específica. Eu vou dar um exemplo aqui com frequência, onde eu vou alterar tanto a frequência quanto o Decay pra gente ver qual que é o efeito que ele faz. Além dessas variações que a gente tem ali entre Chorus, Wonder e Granular. E também dentro de Pitch Modulation a gente tem o Spectral Time, que ele é separado em duas seções, Freezer e Delay Time. Aqui dentro de Delay eu tenho a forma na qual eu quero trabalhar, por tempo, notas, tercinado ou pontuado. No caso eu vou deixar aqui em figura de tempo, vamos deixar aqui um tempo bacana pra gente ouvir. Aqui o meu Feedback, que é a quantidade de repetições que ele vai fazer. Um Frequency Shifter da repetição. Consigo alterar a imagem estéreo, além dos três parâmetros aqui embaixo, Tilt, Spray e Mask. Na seção Freezer, ele fica interessante aqui se você colocar esse Retrigger. Quando eu clico aqui embaixo nesse asterisco, ele vai congelar o som e a cada vez que a nota for disparada, ele vai dar um novo congelamento. Olha só. Além de alguns presets bem interessantes que a gente tem, vamos ouvir. Outros três efeitos de áudio tiveram uma melhoria bem interessante. O primeiro deles está aqui na categoria Drive, que é o Redux. Nas versões anteriores a gente só tinha um controle sobre dois parâmetros, que era o Rate e o Beats. E agora a gente tem aqui o Jitter, o Shape, o Filter e o DC, o Shift. Uma coisa bem legal que eu sempre aconselho é você dar uma olhadinha nos presets, que você pode ser um ponto de partida pra chegar ali numa sonoridade interessante. Então eu sempre aconselho aí meus alunos a darem uma olhadinha nos presets. E aqui em Pitch Modulation eu tenho o Chorus e o Exsemble, onde também eu tenho tudo muito visual. Isso é legal assim do aluno entender, da pessoa entender aquilo que está funcionando. Conforme você vai alterando aqui, ele vai mostrando em tempo real as alterações. E o Phaser e o Flanger também, bem visual, agora trabalhando os dois dentro de um só efeito de áudio. E agora os hacks também sofreram uma melhoria bem legal. Uma das mais interessantes é você poder diminuir ou aumentar em até 16 macros, pra você mapear aí num controlador MIDI mais completo, ou tem ali uma variação maior dos parâmetros no qual você queira fazer um mapeamento. O que que eu fiz? Eu peguei todos os efeitos no qual eu falei, o Reverb, os dois Spectral, o Redux, o Chorus, o Flanger, e fiz o mapeamento do Drywet de cada um, além do Delay Time, do Spectral Time. Eu vou primeiro fazer de forma clássica, eu vou aumentando um pouquinho de cada um. E agora uma função bem interessante, vamos supor que eu gostei dessa disposição. Eu tenho aqui essa câmera chamada de Snapshot, onde quando eu clico nela, ele me dá uma opção aqui, tá vendo? Macro Variations, eu venho aqui em New, aí eu tenho essa primeira variação. Aí que eu posso fazer, ah, o segundo, por exemplo, eu não quero com Delay, porém eu quero com mais ressonância, menos Redux e mais Flanger. Aí eu crio uma nova variação. Aí eu posso vir aqui e alterar esse aqui, eu quero praticamente bastante Delay, sem Reverb. Eu crio mais uma variação. Então eu tenho aqui três cenas, né? Vamos chamar essas variações de cenas, que são posições que a gente tem ali dos nossos macros. Eu acho isso muito legal para quem trabalha com live, quem faz apresentações ao vivo, isso é muito válido. Além aqui também do Random, que esse Random ele vai fazer de forma aleatória o posicionamento dos macros. Lembrando que se tiver alguma que você gostou, você vem aqui, coloca como New, e daí você vai ouvindo junto com a música. Outra novidade é a opção do Linked Track Editing. Na verdade, a gente vai selecionar os canais no qual a gente quer fazer essa edição, seja em clipes de áudio ou MIDI, e a edição que a gente fizer vai atuar sobre todos os clipes. Eu tenho aqui esses quatro clipes no qual a gente já foi criando a nossa música. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar o Link Tracks. Eu não precisava fazer os quatro sequenciais, eu posso pular um, pular outro. E agora toda alteração que eu fizer, repara que quando eu clico em um clipe aqui, ele já seleciona os quatro. Se eu quiser fazer, por exemplo, a automação de volume, ele já fez nos quatro. Vamos ouvir. E se você quiser utilizar outra função, por exemplo, o Reverse, vou selecionar aqui no finalzinho, vou apertar o R e ele vai reverter os quatro de uma vez. Ficou muito mais fácil e rápido de editar. E para você que trabalha com gravação de banda, uma das principais novidades do Ableton 11 é o Take Recording Company, que é uma gravação por takes, para depois você poder editar da melhor forma. Com o botão direito em cima de um canal de áudio, eu venho em Show Take Lens, e eu vou gravar três takes para depois eu editar. Vou colocar aqui na gravação geral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Parei, eu não preciso desse último take aqui, eu vou deletar ele e eu consigo ouvir individualmente. Vamos ouvir o primeiro take. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, o segundo, cinco, seis, sete, oito, e o terceiro, nove, dez, onze, doze. Aí se eu quiser escolher, por exemplo, pontos diferentes desses meus takes, eu venho aqui, seleciono onde eu quero, aperto o enter, ele vai lá para o meu áudio principal. Venho aqui, por exemplo, no último, vou selecionar um outro trecho, aperto o enter e vai também, depois vou voltar aqui para o primeiro, e termino nesse segundo. Com isso eu fiz aí uma edição, fiz uma mistura, vamos ouvir? De oito, um, dez, três, de oito, um, dez, três, de oito, um, dez, três, de oito, claro que não fez sentido porque foi aleatório, mas você tem essa facilidade a partir de agora no Ableton 11. Além de todas essas funções no qual eu já mostrei, o Ableton agora vem com tempo follower, no qual ele recebe uma fonte de áudio externa e faz com que o seu andamento seja de acordo com essa fonte. Ele tem suporte para controladores MPE, que é o MIDI Polyphonic Expression, que são aqueles controladores mais modernos, deslizantes. As novidades aqui no Follow Action fica por conta dessa função Jump, e algo muito interessante, que é a nova visualização aqui do consumo da CPU, e outra coisa que é super importante, que é qual é o consumo do canal em relação à CPU. No caso, a gente tem aqui um sintetizador que está bastante carregado, seria interessante a gente fazer um freeze nesse canal para aliviar um pouco o nosso processamento. abençoe para ao nosso 알고 neto. Então,